Fala pessoal, Raquel, Educação Canina, tô aqui de volta pra mais um episódio da série Trabalhando com Cães e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que surge direto também, que é como começar no mundo virtual, tá? Nós estamos no ano de 2021, tudo que você imaginar hoje, existe uma opção pra esse serviço na internet não necessariamente porque o serviço opera só pela internet, mas porque é onde as pessoas enxergam o internet hoje é o que a gente chamava de antigas páginas amarelas, né? Então quando as pessoas vão procurar serviços, elas vão procurar na internet e se você é um profissional liberal, é um prestador de serviço, você tem que estar lá, de uma forma ou de outra. O motivo pelo qual eu tô fazendo esse vídeo é porque eu vejo muitos, mas muitos novos profissionais que começam no treinamento de cães, pouco perdidos sobre como começar no universo virtual. Então eu acho que esse vídeo vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor sobre o que eu quero dizer. Todo mundo tende a começar do mesmo lugar, as pessoas tendem a fazer o caminho inverso que eu falo, né? Então todo mundo tende a começar usando uma forma de rede social e hoje o que ficou muito popular pras pessoas é o Instagram. Por que que eu não sou a favor dessa forma de início? Porque começar só com rede social vai deixar você um pouco mais escravizado, um pouco não, muito mais escravizado do que você deveria estar e você vai ter uma dificuldade grande de estruturar seu tempo no seu negócio considerando que muitos profissionais são negócios de homem só como eu sou, tá? Então qual que é a minha dica pra vocês? Primeira coisa que vocês têm que fazer no universo virtual é determinar o seu espaço específico determinado, seu espaço individual que é o seu website, tá? Muita gente acha que é bobagem o que eu falo, ah Raquel, qual a necessidade de ter um website? Tá todo mundo no Instagram, tá todo mundo no Facebook? Não está. Eu posso falar de cadeira, eu faço isso há muitos anos. Existem muitos clientes que não estão no Instagram, muitos clientes que não estão no Facebook e muitos bons clientes que não estão, tá? E mesmo que eles estejam. Qualquer rede social tem limitações, qualquer uma delas, tá? Você não vai ter oportunidade, pense que você está usando uma plataforma pré-pronta que não te dá tanta oportunidade, tanta flexibilidade de você distribuir e desenhar seu conteúdo da forma que você acha que o seu cliente deveria abrir. Se você pensar em rede social, você tem a possibilidade de uma postagem, você pode fazer postagens específicas, mas tudo entra, você entra na verdade dentro, é como se fosse uma feira livre, tem milhões de outras barracas ao seu redor e as pessoas passam na frente da sua vitrine ou da sua barraca por um período de tempo curto. O que você coloca de conteúdo hoje, daqui a uma semana já desapareceu. Não necessariamente desapareceu por si só, mas as pessoas não necessariamente vão ver mais. Então eu sempre indico todo mundo começar com um website. Hoje em dia é extremamente fácil fazer um site, todo mundo pode fazer o seu próprio site. Tem mil plataformas aí com templates prontos, que é só você literalmente arrastar, colar e copiar e assim vai. Por que o seu website é tão importante? Essa parte do trabalho é um trabalho que vai demandar um pouco mais de tempo seu, mas quando você está começando essa carreira, tempo você tem? Então dedique tempo para construir isso. Pense em colocar no seu site tudo o que você acha que o seu cliente vai te perguntar. Pense que a longo prazo você vai precisar de tempo. Quando você tiver mais clientes, você vai precisar de tempo e você vai precisar que as informações mais importantes sobre o seu negócio estejam num lugar só de fácil acesso. Então o que é que precisa existir no seu website? Quem você é? O que você faz? Quais serviços você oferece? Quanto você cobra por cada um deles? O que você acredita? Que equipamento de treinamento você usa? Qual a sua filosofia de trabalho? E assim vai. Uma vez que você monta isso tudo e está tudo isso muito claro, aí sim você abre essas portas e vai diversificar o seu conteúdo virtual em plataformas diferentes. É quando a gente começar a produzir os vídeos, é quando você pode determinar o conteúdo que você vai distribuir no Facebook, no Instagram, no YouTube e assim vai. Mas o coração do seu negócio sempre vai estar no seu site. No seu site você pode determinar o que está na primeira página, o que está na segunda, na terceira página, aonde estão seus textos, aonde estão seus vídeos. Você pode desenhar o caminho das pedras para que o seu cliente ache com facilidade o que ele está procurando. Se tem uma coisa que todo mundo vai perguntar para você com frequência como que funciona o seu trabalho, quanto você cobra e assim vai. Isso vai surgir dia sim, dia não para você. Se essa informação está no seu site, a única coisa que você precisa falar para o seu cliente é está aqui o link, nesse link você vai encontrar tudo o que você precisa. Vocês não têm noção de quanto tempo vocês vão ganhar lá na frente com isso. E o seu conteúdo virtual começa daí. Dito isso, é super importante que vocês se inspirem e mergulhem um pouco mais no universo virtual de conteúdo em vídeo. A gente sabe que as pessoas são visuais. Mas hoje em dia, então, para cada texto que você escrever, você pode ter um vídeo proporcional a ele, explicando talvez de uma forma mais resumida que você escreveu. Mas os textos é que vão fazer com que o algoritmo do Google ou de todas as redes de busca façam com que o seu site se torne relevante. Então é importante alimentar o seu site com frequência. Você pode ter artigos frequentes, você pode escrever coisas frequentes. Eu vejo isso com muita frequência. As pessoas, às vezes, perdem bastante tempo produzindo muito conteúdo para o Instagram. E quando, na verdade, muitas das coisas que são colocadas ali se perdem em um período de tempo curto. Às vezes, uma semana depois, ninguém nunca mais vai ver aquela postagem se aquilo estivesse no seu site. Você poderia colocar aquilo como um elemento relevante, como um artigo relevante na primeira página do seu site, ou alguma coisa desse tipo. Então, comece com o seu website. Dali pra frente, você vai distribuir seu conteúdo em plataformas diferentes. Nunca esqueça que o seu website é o seu domínio, o seu universo. Você determina o que vai ter, o que vai estar na frente da sua audiência o tempo todo. E vai ser muito mais fácil você centralizar toda a informação sobre o seu negócio num lugar só. Sem falar que você tem uma aparência muito mais formal, vamos dizer assim, né? Você passa uma impressão muito mais profissional como prestador de serviço quando uma pessoa entra em contato com você e você fala tá aqui o link do meu site e você vai ver como funciona. Versus essa famosa história de me mande uma mensagem, me mande um direct, assim vai, tá? Nada contra as pessoas que fazem isso, mas eu acho que você não passa uma impressão tão profissional assim, quando na realidade você podia ter tudo isso no seu site de uma forma mais clara, mais centralizada e mais profissional. É mais transparente, o seu cliente com certeza vai ver você de uma forma diferente. Se você souber apresentar isso de uma forma bacana, tá? Fora que você vai ocupar um espaço maravilhoso que se chama Google. Eu conheço pouquíssimos profissionais que têm bons websites, por isso eles não aparecem no Google e muita gente fala pra mim, ai Raquel, sempre que eu coloco alguma coisa de cachorro no Google aparece o seu site. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu tô ocupando um espaço que ainda está vazio. Muita gente não se preocupa em dedicar tempo pra fazer um site e por conta disso eu acabo ocupando um espaço que outras pessoas poderiam ocupar simplesmente por que eu não que eu dedico tempo pra colocar coisas importantes no meu website quando outras pessoas não fazem. Então, não percam essas oportunidades, tá? Acho que muita gente quer fazer o que todo mundo faz. Ah, todo mundo tá no Instagram, então eu vou pra lá. E toda vez que você faz uma escolha desse tipo, você entra numa fila gigante versus você começar um mercado novo, começar uma possibilidade nova de explorar a ideia de você ter o seu produto, o seu serviço num website dedicado, coisa que ninguém faz. Então, não fiquem disputando um espaço que tá lotado, disputem um espaço que tá um pouco mais vazio. Vão por mim, se vocês fizerem isso, vocês têm mais chances de serem encontrados. E sim, você deve estar no Instagram, você deve estar no Facebook, você deve estar no YouTube, mas não deixe de centralizar a sua informação no seu website, tudo começa por aí e acredita em mim. Vocês vão ganhar muito tempo, vocês vão ter uma imagem muito mais profissional e se vocês souberem organizar a informação de vocês no site de vocês todos os dias, pode ter certeza que vocês não vão ter muitos dos problemas que muitas pessoas têm. De questionar preço e como é que o seu trabalho e eu nunca vi você e eu não sei como você é e você me dá desconto e assim vai. Apresentação é tudo. Uma boa apresentação vai te economizar tempo, vai te trazer melhores clientes e vai trazer mais credibilidade pro seu negócio, porque agora você tem um negócio transparente. É igual pra qualquer pessoa que perguntar e tá ali publicamente aberto pra todo mundo ver. E absolutamente no dia a dia você vai distribuir seu conteúdo de valor nas suas redes sociais e vai pensar em como que você distribui essas pílulas menores, vamos dizer assim, nas redes sociais todo dia pra que as pessoas de verdade, na via que for que elas te encontrem, eventualmente elas voltem pra esse lugar principal que você vai ter um website, tá? Então não deixem de investir nisso, vale muito a pena, tem mil opções legais hoje em dia e em três dias você consegue pôr um website no ar bonito, bacana, profissional com a sua cara, tá bom? É isso gente, invistam, comecem no lugar certo, comecem no site, tá? Rede social sempre vai ser um adicional, mas o que você precisa ter de verdade é um site bacana e profissional, tá bom? Beijo grande e a gente se vê em breve no próximo episódio. Tchau. Tchau.